A pressão é do tricolor. Júnior César faz boa jogada pela esquerda. A bola sobra para o Washington, que acaba com o jejum de oito jogos. 1 a 0 flu. Hernanes de falta, assusta a FH. Igor de cabeça, quase faz o segundo. Dario Kohn, que encobre Rogério Senni. A bola bate no travessão e no rebote, Thiago Neves cabeceia para fora. No início do segundo tempo, Adriano obriga a FH a fazer uma boa defesa. Mais uma do argentino no jogo. Conca limpa o lance e quase marca. Com a ponta dos dedos, o goleiro do Flu evita o gol de Aloysio. Brilha a estrela de Fernando Henrique e com o pé, ele salva o Flu. Aloysio cruza da esquerda e Adriano, de cabeça, empata a partida. O Fluminense dá a saída. Dodô faz 2 a 1. Maurício arrisca de longe. A pressão é do Flu. Gabriel quase amplia. Thiago Neves chuta com perigo. O time não desiste. Na cobrança de escanteio, o Washington, de cabeça, coloca a bola no fundo do gol. O jogo termina e a torcida explode de alegria com a classificação do clube para a semifinal da Libertadores. O jogo termina e 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 o